Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é notícias e variedades, é isso aí. Gente, pela primeira vez, elevatório do Sudeste e Centro-Oeste deve atingir menor nível em 20 anos. Menor índice. Conta de luz mais cara, vai subir tudo aí dessa conta de luz aí, aquela coisa toda. E eu fico, morreu o Caíla também, né, o grande sambista, né, puxador lá da Unidos de Santo Isabel. E estamos aí falando dele nesse momento que merece todo o nosso respeito. Teve uma carreata ontem também, China, imunização em ritmo avançado. China ultrapassa marca de um bilhão de dólares de vacina contra Covid aplicadas. É um país gigante, né, a China é muita gente. É gigantesco, né, é uma coisa assim de louco. É, então, é, eu fico bobo de ver que nós vamos ter aí um, 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 um... Não tem explicação, entendeu? Muita gente morrendo aí agora com Covid, eu estava olhando agora mesmo, temendo domingo, né. Governo federal sob Bolsonaro, orçamento paradelo, quadrupica e supera Dilma e Temer. Emendas ocultas chegaram a 20 bilhões, trilhões e 7 bilhões até 2018. E, para encerrar, máximo era de 4 trilhões e 800 bilhões. Bolsonaro multiplica palcos para radicalismo em busca de recuperar popularidade. É, ele está fazendo várias coisas de moto aí, corrida de moto. Você já usou sua máscara hoje, já usou o seu gel, não deixe de usar. Mesmo que você tenha vacinado, continue usando, tá. É as restrições que os infectologistas pedem a gente. E eu quero deixar para vocês aí uma semana maravilhosa, tá. Tudo de bom para vocês. E que Deus nos abençoe, né, dessa crise toda. É, também arrependido, ex-eleitores de Bolsonaro, em grosso coro do protesto em São Paulo. Atos contra o presidente, tá, assim de gente, ó. Tá. Um forte abraço para rapaziada e um big, big, big para as meninas. Se inscreva no nosso canal, tá. Se inscreva no nosso canal. E deixe o seu likezinho. Falou. E deixe o seu likezinho. E aí E aí E aí Obrigado.